Dois reformados do mundo do boxe regressam ao ringue para o combate final. Sylvester Stallone e Robert De Niro são os protagonistas de Grudge Match Ajuste de Contas. O filme conta a história de dois lutadores que se encontram 30 anos depois de um deles ter desistido da luta pelo título, pondo fim à carreira de ambos. A escolha do elenco não podia ter sido melhor, já que a imagem de De Niro é indissociável da mítica personagem Jake LaMotta do filme Touro, enraivecido, de Martin Scorsese. Stallone também dispensa apresentações no mundo do boxe graças aos vários Rocky Balboa que interpretou. Fizemos imensos ensaios e eu disse ao Peter Siegel que se precisasse de ajuda, bastava dizer, porque já fiz isto algumas vezes e sei os ângulos que funcionam. Ninguém coreografou tantos filmes de combate na história do cinema como Stallone. Por isso não pude deixar de lhe pedir alguma ajuda e alguns conselhos. Ele foi muito generoso e muito respeitoso no sentido em que o filme era meu, mas não o poderia ter feito sem ele. Foi um ótimo parceiro. Aos 60 anos, Kim Bessinger interpreta a mulher no centro da rivalidade entre os dois homens. Apesar da experiência, os ex-lutadores com mais de 60 anos multiplicam os esforços para recuperar a forma física. Grudge Match, Ajuste de Contas, estreia em Portugal a 2 de janeiro de 2014. O segundo combate, Kid McDonômb e Razor Sharp foram prontos para o tempo. O segundo combate da Paz. Jutzy, move going with that abraço. I took a dump on your porch. We are live, Gus. We are live right now.